Os dentes tortos ou incapalitados são designados clinicamente como apinhamento dentário. A falta de espaço nos maxilares é um dos principais motivos para o apinhamento dos dentes. O apinhamento dos dentes, para além das várias repercussões que pode apresentar a nível funcional, pode ainda afetar a autoestima, pois as pessoas com dentes tortos são levadas a inibir o sorriso por vergonha e afetar a sua vida social. É ter em conta que basta um dente torto para um desequilíbrio na oclusão dentária e origina outras situações parafuncionais, tais como dores de cabeça, problemas na articulação, desgasta normal dos dentes ou até mesmo levar à perda de um ou mais dentes. Para além disso, torna-se também mais difícil manter uma boa higiene oral com os dentes apinhados, devido à maior dificuldade em conseguir uma escovagem eficiente e passagem de fio dentário, favorecendo o aparecimento de tártaro, mau hálito e cárie dentária. Felizmente, esta situação é possível de correção, ou seja, é possível fazer um alinhamento dos dentes, permitindo um melhor resultado estético e funcional. Na dentição mista em crianças, é também frequente verificar em situações de dentes tortos. Desde cedo, é extremamente importante proceder-se à sua correção, a fim de se evitar problemas futuros que poderão ser muito mais graves e mais difíceis de corrigir. Legenda Adriana Zanotto